Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Com a canção do tic-ticabunt, meu coração faz tic-ticabunt, e vem a saudade da Bahia, onde o samba tem canjênia também numa batucada, bunt, que bom, 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 é brasileiro do tic-ticabunt, com um pandeiro fazendo ticabunt. E para terminar, vocês devem cantar chica-chica-bunt, 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 chica-chica-bunt. Minha amigos, eu agradeço a nossas relações da América do Sul. May we never leave behind us all the common ties that bind us. A hundred and thirty million people send regards to you. And before I return, there's one thing you can do. Come on and say The tic-tic-tic-boom-tic That crazy thing The tic-tic-tic-boom-tic-tic-tic-boom Brasiliens found the Chica-Chica-Boe,... Chica-Chica-Chica-Chica... ...They like this, Honda... Chica-Chica-Chica-Chica-Boe... Oh, it's Givvo, it's Givvo... It came around the Amazon... ... around the jungle, ... Where the ladies great everyone they meet... ... meetin' on a cách right Oh, it's Givvo, Ryan, Ryan, Ryan... ... Oh, it's Givvo, Ryan, Ryan, Ryan... It don't make sense Chica-chica-boom Chica-chica-boom Chica-boom But it's immense Chica-chica-boom That's all you've got to say To change the jinx away Chica-chica-boom 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?